Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, recebi uma mensagem hoje no Telegram do... esqueci o nome do brother, deixa eu dar uma olhada aqui no nome dele, ver se aparece aqui rapidinho pra gente, se não aparecer não tem problema, do Vitor. O Vitor me perguntou o seguinte, se eu sabia alguma estratégia que eu pudesse indicar, enfim, alguma coisa pra pegar, uma ambas marcam, que não usasse site de análise, fosse mais simples de pegar, porque ele, pelo que eu entendi, ele gosta bastante do ambas marcam. Eu fiz a entrada nesse jogo aqui que tá rolando, e eu tô arrumando tudo aqui enquanto eu falo com vocês. Vamos ver se vai bater o ambas ou não, e aí eu já explico pra vocês o que eu pensei, pra ver se funciona ou não, e qual que é o... o que que tá por trás dessa estratégia, né? Não tá com uma cara muito boa até agora, pode ser que bata agora, se a gente precisar de um gol do Brighton, do Azulzinho. E aí eu vou explicar pra vocês o que que eu pensei, o que que eu fiz, enfim. Vamos esperar. Enquanto isso, aqui na descrição, cara, tem uns links bem bacanas, eu vou deixar, vou dar destaque pra dois. Um é um grupo que não é meu, tá? Mas é um grupo de sinais de futebol virtual, então se você não tem muito tempo pra ficar analisando, pode ser que funcione pra você. E outro é um grupo de sinais de futebol real. Tá, vamos ver se vai ser gol. Uh, de futebol real. Custa só 10 reais por mês de futebol real e é bem legal, é bem bacana, funciona bastante. Bom, vamos ver se vai bater a nossa entrada aqui. Vamos lá, Brighton, ajuda a gente. Ai, caralho, bateu a nossa entrada. Vou mostrar aqui pra vocês que bateu ambas. Então foi esse mercado aqui. Opa, o Atlético Mineiro aqui, vamos ver. Opa, vai dar bom, gente. 3x0, vai dar bom, hein? Ó, futebol real, às vezes a gente acerta também, hein? Vamos lá. Vamos lá. É, cadê? Aqui, ó. Essa é a aposta aqui do Brighton, beleza? Virou 1.75, 1.38, odd de 1.83. Então, isso que eu quero mostrar pra vocês, sem mais renúncias, é isso daqui. Eu vim aqui, foi aqui que eu fiz a entrada. Eu vim nesse mercado, selecionei aqui... Pro time marcar sim ou não. Ele vai mudar aqui. E eu procurei a odd de ambas marcam. Não sei se vai dar tempo aqui. E a menor, que era 1.90, 1.90 e 1.83. Deixa eu fazer a entrada nessa aqui de novo pra ver se bate. Tá vendo? E a menor, odd, ela tem que estar isolada. Não pode ter duas odds iguais à menor. Tipo, 1.83 é a menor. Se fosse 1.90, já tinha duas aqui. Eu não iria. Mas 1.83, nesse jogo aqui, é a menor. Que é o Brighton e City. Aí, vamos assistir aqui. Se não bater, eu não vou continuar, beleza? Porque a ideia mais é mostrar pra vocês mesmo. Então, eu não vou continuar dessa vez. Na maioria dos vídeos, eu... Vocês estão ligados se eu continuo, né? Então, aproveita também e se inscreve aqui no canal. Preciso muito chegar nos mil inscritos. Falta um pouquinho. Então, me dá essa moral aí. Me dá essa força. Se inscreve aí. Fechou? Bom, Brighton, que era a Zebra, já fez 1x0. E a gente precisa de um gol do City agora. E agora, vamos ver se vai bater. Ah, que que é isso? Olha, mereço um like. Não mereço? Não mereço. Não mereço um like. Se inscreve aí no canal. Bom, mano, bateu. Eu não vou nem continuar. Vou deixar o vídeo do jeito que tá. Eu vou repetir. Só mais uma vez eu vou repetir. Então, você vai vir aqui. Vamos lá. Desde o começo, que eu comecei o vídeo já atropelando. Que a entrada já tava rolando. Vete 365, esportes virtuais. Você vai vir aqui em futebol virtual. Vai vir aqui no próximo minuto, né? No caso, 24. Seleciona pro time marcar sim ou não. Você vai procurar hoje do ambas marcam que estiver menor. Só que ela tem que estar isolada. Não pode estar nenhuma igual a outra. Então, nesse caso aqui, tem uma de 1,90. E outra de 1,90. Eu não faria a entrada. Eu esperaria aqui na 27. Você vem aqui e muda. Cadê, cadê? Sim ou não? Opa. Mudou agora. 2,10. Ali tem uma de 1,90. 1,83. Faria a minha entrada aqui, ó. City, Fogba e Repton. É aqui que eu faria. Fechou? O vídeo ficou legal, hein? Dá aquela moral. Aquele abraço. E aí E aí E aí